Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Jean. Estou aqui levando informação séria e objetiva até você. E agora trazendo em primeira mão, esse é um dos únicos canais que está trazendo essa notícia em primeira mão da atriz global que morreu hoje, dia 25, por doença. Eu vou te contar tudo em detalhes quem é essa atriz, mas claro, bem rapidinho, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito. É só você clicar aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações e deixe o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas possíveis. Muito triste essa informação, ela que fez bastante sucesso nas novelas da TV Globo, trabalhou com o Tarcísio Meira, eu vou te contar agora quem é essa pessoa. Nós estamos falando da atriz Suzana Faine. Suzana Faine, que morreu no Rio de Janeiro aos 89 anos de idade. Ela estava internada em um hospital em Copacabana e foi vítima de complicações causadas pela doença de Parkinson. No currículo, interpretações em novelas e séries como Irmãos Coragem, Dancing Days, Pai Herói, Chiquinha Gonzaga e Hoje é Dia de Maria. Ela que nasceu em São Paulo, dedicou a carreira de bailarina dos 19 aos 34 anos. Sua estreia em novelas ocorreu em 1969 na trama Rosa Rebelde. Ela que estava internada no Hospital São Lucas em Copacabana, na zona sul da cidade. A atriz, inclusive, conquistou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte e também o prêmio Shell. Suzana deixa uma filha, Milenka Faine Rengen. O horário do velório e do enterro ainda são definidos. O local do cemitério será o Jardim da Saudade. Muito triste essa informação. Fica aqui do canal Nossos Sentimentos para os Familiares e Amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero já no próximo vídeo.